Olá pessoal, graça e paz para vocês. Eu sou o pastor Ilá Marques, pastor da New Generation Christian Community Church. Eu queria compartilhar com você algumas coisas que Deus tem posto no meu coração. Hoje eu queria falar sobre os dois caminhos e as duas portas. Lá no livro de Mateus, no capítulo 7, Jesus fala sobre essas duas portas. Ele disse, entrai pela porta estreita. Isso não é uma sugestão, Jesus está dizendo que nós devemos entrar pela porta estreita. E lá em Mateus, no capítulo 7, Jesus fala sobre as duas portas e os dois caminhos. Ele diz, entrai pela porta estreita. Ele diz que largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição e muitos são os que vão por ele. Mas estreito e apertado é o caminho que conduz à salvação. E ele diz, poucos o encontram. Eu quero dizer para você que essa referência de Jesus, ela é muito forte. Porque esses dois caminhos estão na nossa frente todos os momentos. Existem momentos em que nós não entendemos, mas esse caminho largo e espaçoso que conduz à perdição é o caminho do mais fácil, é o caminho dos prazeres, é o caminho do pecado, é o caminho das coisas que desagradam a Deus. E no mesmo lugar, ou no mesmo capítulo, Jesus fala algo seguinte. Ele diz, nem todo aquele que me diz Senhor, ou que me chama de Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que fizer a vontade do meu Pai. E no mesmo capítulo, ainda, ele fala sobre as duas casas. Ele diz que a casa que é construída sobre areia, ela não vai resistir quando vir os temporais, os vendavais. Mas, fala também da casa que é construída sobre a rocha. Quando essa casa é construída sobre a rocha, ela vai suportar quando vir os temporais e os vendavais. Por isso, é muito importante que a gente entenda algo muito importante. O caminho que conduz à salvação é o caminho estreito e apertado. Ou seja, é aquele caminho onde nós temos que negar a nós mesmos, como Jesus falou, tomar a nossa cruz e segui-lo todos os dias. Que você escolha o caminho estreito, a porta estreita que conduz à salvação, para que você realmente esteja com Deus e, quando chamar Ele de Senhor, Ele possa, de fato, te abraçar e te receber lá no reino dos céus. Que Deus abençoe o teu coração. Grande abraço para você. Legenda Adriana Zanotto